Professor, 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 o que que foi de mania? Eu poderia ir ao banheiro? Por que que tu não fos no intervalo? É que, o banheiro no intervalo. Desenrola, bote, joga de latim. Desenrola, bote, joga de latim. Sem contar que ainda tem as gorias que ficam a tirar fotos no banheiro. Ok, pode ir, vai logo. É sempre essa merda, galera. Eu só queira a privacidade. Dá uma por, de uma raiva só de lembrar disso e desse povo que ama tirar a privacidade dos outros. Até no banheiro.